Seu filho Seu filho Se eu ficasse feliz Se meu filho não soubesse Milhões de visualizações Meu coração estaria Um lugar errado Meu coração estaria Um lugar errado E eu não estou mais Buscando a Deus E eu não estou mais Mais algo Melhor que Deus Minha plateia Não é mais um Deus Seu nome e presente Mais vermes mortais Cheios de pecado Mais vermes mortais Cheios de pecados Eu não estou mais Buscando a Deus Mas vermes Mais vermes Menor que Deus No lugar errado Meu coração estaria Num lugar errado Meu coração estaria Num lugar errado Meu coração estaria Num lugar errado Eu não estou mais Buscando a Deus Buscando a Deus Buscando a Deus Meu coração estaria Num lugar errado Distante 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 Da graça Maravilhosa Maravilhosa Meu coração Estaria 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 Num lugar errado Meu coração Estaria Num lugar errado Meu coração estaria Espírito Santo Limpa Meu coração Espírito Santo Colocar Meu coração No centro Da Tua Tua Vontade Meu coração Não está Mais Num lugar errado Meu coração Não está Mais Nunca Errado Meu coração Está Lavado Meu coração Está Purificado Pelo sangue De Cristo Jesus Derramado Naquela cruz Meu coração Não está Mais Sujo de pecado Meu coração Não está Mais Sujo de pecado Meu coração Está No centro Da vontade Meu coração Meu coração Meu coração Não está Mais No lugar Errado É Errado Na 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 Take Amém. Amém. Amém.